Fala galera, bem-vindo ao meu curso do Maratão Java, como sempre por agradecimento e um abraço muito especial para toda essa galera que é amigo do nosso canal, porque nessa aula nós vamos falar sobre algo novo, então nós já acabamos a partir de lambdas, continuando na parte de programação funcional, nós vamos falar sobre optional, então vamos criar mais um pacote zzd javacore altinsert package zzd optional.test, altinsert javacast optional test 01, bom, então qual é a ideia e o que é optional? Optional é uma classe que foi introduzida na versão 8 do Java, optional, e o intuito dessa classe em termos simples, é tentar evitar o null pointer exception, não é tentar evitar todos os tipos de null pointer exception, mas o principal objetivo é, digamos, ser estupidamente fácil para você identificar que um retorno de um método pode ser opcional, pode não vir, em vez de você retornar null, você retorna um optional. nome, bom, então vamos ver como é que funciona, imagina que você tem o seguinte, você tem aqui um método public, não, private, static, string, find, name, beleza, você vai encontrar um nome, você vai receber aqui um string name, digamos que nós temos uma lista, então list.off e vamos colocar aqui, por exemplo, um two nomes, e esse cara aqui é uma lista. Bom, imagina que nós estamos fazendo uma lista Nós queremos verificar se o nome está na lista Ou seja, queria que você já soubesse em streams Mas ainda vamos chegar lá Então como é que a gente procura? List.contents Se tiver o objeto Na verdade a gente pode fazer o seguinte IndexOf Int in, takes of If i maior que zero, porque ele retorna menos um Return list.get na posição i E aí, o que a gente fazia antigamente? Return null Então basicamente você tem uma lista de nomes Caso um nome exista, você retorna aquele nome Se não, nós estamos retornando nulo Qual o problema? O problema é que muitas vezes você faz um negócio assim Por exemplo, find name Aí você passa aqui Ah, beleza, está procurando William Aí esse cara vai retornar uma string Que é o nome Aí você em algum momento lá Ah, eu quero fazer esse nome ser To uppercase, por exemplo Aí você executa o ctrl shift f10 E você tem Um no point reception Porque ele não conseguiu encontrar Então, para facilitar esse tipo de caso A galera do Java criou o optional Então o optional, ele é um objeto que vai encapsular Outros objetos Então vamos ver como é que ele funciona Deixa eu só tirar aqui E vamos ver como é que a gente cria um optional Optional você cria dessa forma Optional E você pode ver que você tem um tipo, né? Então o tipo que você vai trabalhar É basicamente o tipo do que você está utilizando Se eu estou aqui no achar o nome Vai retornar uma string Então esse cara aqui provavelmente vai ser uma string E aí eu cria, por exemplo, qualquer nome aqui O 1 Optional 1 E aí vem o que eu quero retornar Então digamos assim Eu não posso mudar a assinatura desse método Mas eu quero ainda colocar esse cara dentro de um optional Para tratar um pouquinho melhor o no point reception Então esquecendo por enquanto esse nome aqui A gente pode criar optional De algumas formas Por exemplo Optional.off Então Off Você pode passar aqui no caso a string Pode ser qualquer string Então por exemplo Deixa eu passar um string aqui Aham Uhul O dev dojo é Bem Oitava série E Se você imprimir Esse O1 Você vai ver Ctrl Shift F10 E nós temos Um objeto optional Que está encapsulando esse valor Nós já vamos ver como é que a gente pode fazer Para pegar esse Essa string de dentro Mas Caso Você não passe Um valor Digamos que isso aqui seja o retorno de um método Aí você tem aqui Algo nulo O que vai acontecer Se você executar Você vai ter um No point reception Por quê? Porque o off Ele quer que você retorne um objeto Não nulo Então caso você queira Você não saiba se vai ser nulo ou não Você tem uma opção chamada Off Nullable E dessa forma Ele vai executar E o que ele vai imprimir? Ele vai imprimir Um optional Vazio E aí a gente vai ver ainda Por que é interessante A gente ter um optional vazio E caso você queira criar um vazio O3 Você tem a opção aqui Por exemplo Optional Off Na verdade Empty E aí ele vai criar Um optional Completamente vazio Aí você vai ter exatamente O mesmo resultado Ctrl Shift F10 Legal Então Dessas três formas Que você pode criar Um optional Basicamente Através da própria Classe optional Antes de Nós tentarmos alterar Aqui o nosso método Legal Então agora que você já sabe Mais ou menos como O optional Funciona Eu quero Por exemplo Se eu fosse utilizar Esse FindByName Qual desses aqui Eu teria que utilizar Eu teria que utilizar O offNullable Então nesse caso A gente faz o seguinte Optional OffNullable Aí ele vai retornar Um optional Do seu local variable Name Optional Porque eu não sei Então por exemplo Eu vou executar agora Name Optional Ctrl Shift F10 E você vai ter aqui Empty Vou colocar aqui Uma divisória Salt Então nós temos aqui Vazio Nós não temos O num pointer exception Mas aí digamos que Eu queira Executar Caso tem alguma coisa Então por exemplo Como eu posso executar E aí que vem A mágica do Optional Por que? Porque você tem Caso Você tenha O nome Você pode retornar Digamos assim Name Optional Ele Por padrão Já é o Optional Aí você quer Ou Else Então por exemplo Digamos que você Tenha o option Caso você não tenha O que você quer fazer Então é tipo É como se fosse um If else Se eu tiver Ele vai Realmente trazer O option Então nesse caso aqui Eu posso Dar qualquer valor Digamos Ah se eu não tiver o nome Eu quero retornar Uma string Por exemplo Vazia Assim Então se eu colocar Agora aqui Essa string Empty Ctrl Shift F10 Caso ele não existe Ele vai retornar Empty Então é como se fosse Um if else Em uma linha só E caso ele encontre William O que ele vai retornar? Ele vai retornar O próprio William Opa Vamos debugar O que está acontecendo aqui Diferente de menos um Rapaz Pronto Ctrl Shift F10 Então ele retornou O William para a gente Então esse é só Um dos métodos Que você tem Disponível para utilizar Na próxima aula Nós vamos ver mais Mas por exemplo Outro que você tem Interessante É o If present Or else Então Se tiver Por exemplo Presente o nome Utilizando o if present Não o else If present Se ele tiver Pode ver que ele está pedindo Um consumer E um consumer Se você não lembra Se você for aqui dentro Da classe consumer Ctrl B Você vê que ele tem Um void accept Então o que a gente Estava tentando fazer Nós estávamos tentando Utilizar O to uppercase Então nesse caso aqui Daria para a gente Transformar em uppercase Mas o problema É o seguinte Se a gente transformar em uppercase Como ele retorna Void Não tem retorno A gente não consegue colocar Nem no printout No println Então por exemplo To uppercase Não tem como colocar ele no Since out No println Porque o if present Ele não retorna absolutamente nada O que a gente poderia fazer aqui É o seguinte A gente tem s Aí você tem uma lambda Onde você pode colocar Aqui o exemplo Salt S To uppercase Então aí sim Nós podemos agora ver O nome em uppercase Colocar aqui para baixo Então como você pode ver O optional Te dar opções Para você trabalhar De uma maneira Um pouco mais Funcional E O intuito Da Oracle Era Fazer mais ou menos O seguinte Você Aqui está tendo que criar Off nullable Mas na verdade Como você pode retornar Esse Essa string aqui Nula Ou com valor O ideal Na visão da Oracle É você Por exemplo Ter algo mais ou menos assim Porque aí o que você faz Aqui você retorna Optional.off E caso não exista Você retorna Optional.empty Porque aí O que acontece Você não precisa mais Desse valor aqui E dessa forma Você como desenvolvedor Quando você bate o olho E você vê Esse Retorno Ele meio que Já te força A pensar No caso No No caso Digamos Negativo O que eu faço Se eu encontrar E o que eu faço Se eu não encontrar Então é uma forma Que você tem De visualizar E se preparar Para Para o seu código Em diferentes cenários Que podem ocorrer Bom Então Uma aula de introdução Acho que isso é suficiente Vamos continuar Na próxima aula Então vejo vocês lá Até mais